Paulinho, o rei dos teclados Paulinho, o motivo não é mais eu E quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar, cada um por si Um ponto final, às vezes é um começo e não um fim No meio da terminar, não tem mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não servem frio Paulinho, o rei dos teclados Já percebeu que quando você sorri o motivo não é mais eu E quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar, cada um por si Um ponto final, às vezes é um começo e não um fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não servem frio São duas coisas que não servem frio Paulinho, o rei dos teclados Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tu sentando gostoso com o olhar bandido e dizendo Não para, não para, não para Tu gemendo com o olho agonhoso Pedindo pra mim, dá tapar na tua cara Eu... Eu tô com saudade de ti, deixa a langa Primeiro de um sabor que chama de safada No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão da rava Tô com saudade de ti, deixa a langa Primeiro de um sabor que chama de safada No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão da rava Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tu sentando gostoso com o olhar bandido e dizendo Não para, não para Tu gemendo com o olhar agonhoso Pedindo pra mim, dá tapar na tua cara Eu tô com saudade de ti, deixa a langa Primeiro de um sabor que chama de safada No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão da rava Eu tô com saudade de ti, deixa a langa Primeiro de um sabor que chama de safada No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão da rava Para o seu amigo Tá bom da rava Tem coragem Puxa, ele fez Final do mix e das gravações Fala, vim da mídia Jalvão do CD Balada, promove, pra o Flávio, balada Projeto, é som Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Que eu fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Minha menina, eu te peço, então volta Vamos que vai! Pra você se apaixonar Paulinho, Paulinho, Paulinho Um rei dos teclados E mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tirar minha roupa com os olhos Me deixar tonto com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não dei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo És minha mulher Só você sabe o amor que a gente faz Essa vontade que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo És minha mulher Só você sabe o amor que a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz É desse jeito Paulinho, Paulinho Paulinho, Paulinho Um rei dos teclados Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tirar minha roupa com os olhos Me deixar tonto com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não dei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo És minha mulher Só você sabe o amor que a gente faz Essa vontade que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo És minha mulher Só você sabe o amor que a gente faz Essa vontade que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo És minha mulher Só você sabe o amor que a gente faz Essa vontade que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo És minha mulher Só você sabe o amor que a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Vamos que vamos, tem mais uma Alô, Irã, gravações, isso é pra você, meu patrão Tamo junto! Paulinho, Paulinho, Paulinho Reino dos teclados Tem gente que é mais forte que um homem de ferro Termina o relacionamento, não sente um pico de saudade Tem gente que esquece mais rápido que o flash Mas eu não, eu não, eu não Eu não esqueço, eu me ligo e vou bater no seu portão Deve ser alguma coisa com meu coração Se eu fosse um super herói Eu seria super recaída O meu super poder é correr atrás de quem só ferra com minha vida Se eu fosse um super herói Eu seria super recaída O meu super poder é correr atrás de quem só ferra com minha vida Ninguém entende o super caída Ninguém entende o super recaída O meu super caída O meu super poder é correr atrás de quem só ferra com minha vida Ninguém entende o super caída Ninguém entende o super caída Ninguém entende o super caída Eu ainda estou aqui Ninguém entende o super caída 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 Só tem eu, se não sou eu vai ser quem, o amor deu, só você não percebeu, que só tem eu, volta pelo amor de Deus. Vamo que vamo, Paulinho, o rei dos teclados, para Benal Domingos. Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade, mas essa sua insegurança, tá criando entre a gente uma blindagem. Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara, entendo ele te fez sofrer, mas por favor não me compara. Tá com trauma de se entregar, porque sofreu, ele é ele, eu sou eu, ele é ele, eu sou eu. E se deixar eu te amar, não vou dizer adeus, ele é ele, eu sou eu. Ele é ele, eu sou eu. Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade, Mas essa sua insegurança, tá criando entre a gente uma blindagem. Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara, entendo ele te fez sofrer, mas por favor não me compara. Tá com trauma de se entregar, porque sofreu, ele é ele, eu sou eu. Ele é ele, eu sou eu. E se deixar eu te amar, não vou dizer adeus, ele é ele, eu sou eu. E se deixar eu te amar, não vou dizer adeus, ele é ele, eu sou eu. Amor proibido, eu sei, é bem mais forte que ele Amor escondido, eu sei, ela é mais nova que eu Perigo, vou te encontrar, no quarto 10 vai na frente me esperar Não precisa fantasias, estou contando as horas pra te encontrar E eu vou chupar, chupar, até sair o véu beijar Até você pedir pra parar, parar, saudade tava demais Eu vou chupar, chupar, até sair o véu beijar Até você pedir pra parar, parar, saudade tava demais Suor descendo, calor de massa Amor proibido, eu sei, é bem mais forte que ele Amor escondido, eu sei, ela é mais nova que eu Perigo, vou te encontrar, no quarto 10 vai na frente me esperar Não precisa fantasias, estou contando as horas pra te encontrar Eu vou chupar, chupar, até sair o véu beijar Até você pedir pra parar, parar, saudade tava demais O suor descendo, calor de massa Isso é bom demais Isso é bom demais, hein Alô, Divulga Paulinho, segue no Instagram Arroba Divulga Paulinho Oficial Segue nossas redes sociais também Vamos que vamos Puxa, meu Deus O suor descendo, calor de massa Vamos que vamos Paulinho, Paulinho Paulinho, o rei dos teclados Diferença dos iguais Passou o repertório Pra seu amigo guaxininho A japonesia para guaxininho dos teclados Abraço, Paulinho, meu querido É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando Ela tem namorado Mas só que a tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina Se ele soubesse E sou eu que tô tirando Seu estresse Imagina Se ele descobre A marquinha que eu deixei No seu tangote É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando Ela tá me deixando Ela tem namorado Mas só que a tá aqui do meu lado O cara nem sonha O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina 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 Se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina Imagina Se ele descobre Se ele descobre A marquinha que eu deixei Eu deixei Do seu tangote O seu tangote O seu tangote O seu tangote É bom É bom Olá minha linda Gênero do bólin Eric Vande Lulações Rodinho Lopes Paulinho 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 Por rei dos teclados Atravessou o meu caminho Feito um vendaval Revirou tudo de pé na cabeça Foi meu bem, meu mal Atravessou o meu caminho Feito um vendaval Revirou tudo de pé na cabeça Foi meu bem, meu mal E eu de bobo logo me entreguei Acreditei por teu sorriso lindo Logo eu me encantei Você deitou e rolou E abusou do meu amor Me deixou sozinho Você deitou e rolou E abusou do meu amor Negou seu carinho Você deitou e rolou E abusou do meu amor Me deixou sozinho Você deitou e rolou E abusou do meu amor Negou seu carinho Atravessou o meu caminho Feito um vendaval Revirou tudo de pé na cabeça Foi meu bem, meu mal Atravessou o meu caminho Feito um vendaval Revirou tudo de pé na cabeça Foi meu bem, meu mal E eu de bobo logo me entreguei Acreditei por teu sorriso lindo Logo eu me encantei Você deitou e rolou E abusou do meu amor Me deixou sozinho Você deitou e rolou E abusou do meu amor Negou seu carinho Você deitou e rolou E abusou do meu amor Me deixou sozinho Você deitou e rolou E abusou do meu amor Negou seu carinho E abusou do meu amor E abusou do meu amor